Fala seus abençoados! Tranquilo com vocês, pessoal? Uma da manhã, eu aqui, fazendo, vem pra preparando esse vídeo pra vocês aí. Como eu coloquei a pesquisa aí, vocês quiseram, né? Uma das primeiras pescarias que foi eu, o Lampião e o Benete. E a Semi Traíra, a Véguem, a Traíra, que perdeu um conto, eu achei. Achei uma lagoinha, hoje ela não existe mais, mas Traíra, 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 Traíra. Boca de batom, peixe assado, coisa mais Traíra, quer dizer, como assado, suculenta, coisa mais deliciosa que existe. Acompanha o vídeo, é fisgado pra todo lado, é peixe assado, é coisa top. Vai lá, acompanha, curte, compartilha, que Deus venha abençoar a cada um de nós, nos guardar, nos proteger, nos conceder o melhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe minha vida, Deus nos abençoe e nos dê a vitória. Valeu, entra aí, curte, compartilha, Deus nos comanda a luz. Valeu. Joguei no Morinete mesmo, eu falei, eu peguei a Traíra, olha, primeira jogada, olha, tamanho da Bruta aí, olha, olha isso que subiu, aí eu olhar pro Micael, quantos peixes você pegou, Micael? Olha o tamanho, gente, da Lapa, olha. Cadê a isca pra um pescar? Ah, eu não tenho culpa, aí gente, olha, Traíra, não, vamos pegar mais já já pra vocês, olha o tamanho dessa Lapa de Traíra, olha. Pegar outra já já, vamos tirar aqui e soltar, bicha. Peguei, tem batata com vocês. Vamos lá, um. Cadê? Você não falou que ela ganhou a guiânia hoje? Iuuuuh! Cadê? Cadê o que você fez? É, desafiou, rapaz. Tama, olha a Traíra do Micael aí, olha. Me assar bem, Micael. Deu trabalho pra tirar, Micael? Não. Já arrastou, não? Não, acho que é minha. Então, vamos pegar mais aí. Será? Tá. Deixa ela levar. Traíra, sem vergonha, hein? Olha, Gleiro. Tô pescando traíra, Micael. Traíra pra nós ver, Micael. Não, pra pegar a Traíra e botar uns 30 a 0. Será? Olha lá, Micael, já, hein? Olha lá, Micael, pegou outra. Olha lá, Micael, soltar a Traíra e pegar mais, vamos ver se é bom mesmo pra pescar mesmo. Deixa, Micael. Aí sim. Outra, Micael, mas no beicinho, dá uma aiada, olha. Vamos ler na boca dela agora, vai. Boa, rapaz. Boa, rapaz. Boa, rapaz. Boa, rapaz, não vou apanhar, não. Aí, gente, mas no beicinho é o tamanho dessa Traíra, hein, Micael? Você quer que não, né, Micael? Segura aí, pessoal, vem aí, ó. Na linha aí, ó. Eita, rapaz. Rapaz, você tá dando um baile em nós hoje na Traíra, hein? Tô. Tá louco que não tá pegando pintado, né? Ainda, né, Micael? Mas Traíra, você tá dando um baile, hein? Solta lá, bichona, pega mais aí. Não, rapaz, tá puxando. Oi? Tá puxando. Mas, rapaz, você tá lascado de cagado hoje, hein, Micael? Moleque cagado, rapaz. Outra. Já peguei. O menino, você tá cagadinho pra pegar Traíra hoje, hein? Quantas você pegou já? Quatro. Você tá de brincadeira, hein? Isso aí, Micael, regaça, hein? A gente tá tentando ali, ó. A gente tá tentando lá no canto, pegando as iscas. Eu tô com esses morinetes aqui, tentando pegar alguma coisa, mas só o Miguel que tá pegando. Demorou? Aí eu peguei o primeiro, aí, ó. Um belo de um boca de batom, ó. Vou virar a câmera pra vocês verem aqui. Mas bonito, achei que era um dourado, pessoal. Ele deu um pulo por cima da água, o Guilherme tá longe. Deu pra poder mostrar. Mais bonito, hein? Deixa eu virar a câmera pra vocês verem aqui. Saiu. A pena que não deu pra gravar pra vocês. Pouco tá do jeito aqui. O Guilherme tá ali treinando, ó. O Morinetes que ganhou. Mas o avô dele nunca tinha mexido. Eu treino. Ele vai pegar uma leinha ali, vou ajudar ele. Vamos ver o que vai sair aí. Daqui a pouco nós vamos passar aquele peixe que vocês gostam de ver. Bem top. Vamos ver se nós pegamos os pintados hoje ainda. Tem uma Morenitona, né? Vamos testar ela. Armaçãozinha. A lenha tem pra dar e vender já. Ó. Já tem os peixes. Pra se traírem aí. E agora é só esperar o bicho assar. Daqui a pouco nós vamos mostrar pra vocês. A coisa é boa, hein? Trairinha salgada. Olha. Fogo improvisado aqui, ó. Essa churrasqueira feita pelo mestre Cuca. Maltoni aí, ó. Daqui a pouco vamos comer essas bichas aqui, ó. Coisa linda aqui, hein? Não precisa acabar hoje, hein? Primeiro peixe. Estreou com o pé direito hoje, hein? Soltou. Soltou? Soltou não, tá pego. Calma, devagar. Calma, rapaz. O que será que é? Eu acho que é um monte de banana. Será? Já tem noção de peixe assim? É normal. É normal. Mas, meu pai, você vai estrear com essa bundiça. Vamos com. Armal, Micael. Vou deixar para você. Primeiro armal da vida? Uhum. De muitos, né? Pegue mais um pouquinho aí. E aí, gente? O Micael pegou o armal, estreou com o pé direito aí, ó. Esquerdo ou direito? Direito, né, meu amigo? Sim. Aí. Solta o bicho aí. Deixa eu pegar mais. Olha o medo. Pega, rapaz. Que vem, rapaz. aí ó aí o irmão do Mikael aí ó ó o irmão do Mikael ó pega aí aí gente ó mais um chato soltar esse chato aqui ó normal a vara e vamos tentar pegar um um pintadão nessa vara aqui ó quem vai ver esse chato por enquanto aqui só para ele as áreas de atacando aqui ó não tá engolendo até o espinho aqui ó a outra aí eu fiquei ali né não é essa bicha aqui o motor da tá ninja mesmo aqui que mandinho monstro que eu peguei não olhada e três quilos sossegada grande grande é só pegar peixe que ele me chega gastou muito tempo a tirar esse moço uns 10 minutos para abrir que é boa aí e quantos peixe você pegou nenhum por enquanto tem amanhã depois da manhã depois ter depois de depois você vai depois pegar ela não loveiro me caia ó óo o Zé adivine que bonita que eu peguei dele não me caem é eu não peço que esse mining aqui o equipo com ele se mande ser um lindo solta essa criança que eu pegar mais é mas uma lá para detrair aí ó meu irmão mais uma traíra aí você pega peixe chega a gente só pegar chega Micael ele leva a gente tá muito claro hoje pessoal tá ruim pegar peixe no rio mas tá saindo traíra pelo menos aí ó mais um eu vou tentar pegar mais algum aí só que você sabe eu vou tentar pegar outro aí já comemos uns vamos soltar essa eu vou tentar pegar outras traíra na vaga pegar aí ó tá amanhã ó aí aí é mais um e aí eu traíra da gente ó 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 a bonitona soltar ela aqui soltar ela bem ali naquela água para ela não botar na isquia de novo, vamos pegar mais aí, só bruto, hein, olha, mais uma, olha o tamanho dessa gente, olha, já o dia, olha uma lá gente, tem aí uma lá, naquele fogo, chamada Mikael, olha o tamanho da bruta, vou pegar outra para vocês verem já já, vou tirar essa bichona aqui, vamos tentar pegar mais uma aqui, olha gente, olha, a lapa de traíra pessoal, olha, olha rapaz, o tamanho dessa gente, olha o tamanho, olha o tamanho, eita lapa de traíra gente, não tá, brincar para dar aquele peixe no rio que vocês não viram gente, mas tá pegando muita traíra hoje, olha, mais uma, soltar ela aqui pessoal, e vou pegar outra para vocês já já, tá demais traíra hoje, vou pegar outra aqui já já, vamos pescar, olha o tamanho dessa pessoal, olha, olha o tamanho dessa pessoal, olha a lapa dessa traíra, mas grande demais gente, olha o tamanho, olha o tamanho, mas grande, 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 gente, uma lapa, mais lapa mesmo, grande demais pessoal, uma traíra bruta, bruta, estão comendo lambaria até não querer mais, soltar essa bichona aqui, mas tá bom traíra demais hoje, tentar pegar outra aqui, tô pegando tudo na beiradinha, tentar pegar outra, Eita, olha, outra, gente, olha, é grande, né, é pequena, mais uma, mais uma traíra aí, fininha, a outra vara tá armada aqui, ó, pegando aí, ó, tirar essa bichona aqui e soltar ela, vamos pegar mais, tá gostosa a pescaria, Mais uma, hein, gente Mais uma bruta aí Hoje é o dia mesmo Muito claro, mas pelo menos traíram Uma atrás da outra Outra Soltar essa criança aqui O Mikau já quer vir pra cá Soltar essa criança e pegar mais Minha mundiça dessa, não é nada Baguinho capeta, rapaz Até você apareceu hoje Baguinho sem vergonha Só pra poder atrapalhar Nossa pescareia Tirar esse baguinho chato aqui Isso aqui Ô garoto, olha pra mãe, gente, ó Mais uma Traíra bruta, 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 olha Só tá saindo bruta, ó Hoje tá bom o negócio, hein Ainda não vai dessa molecada Tô ensinando eles a pescar hoje Mais uma aí, ó Se quer atrás de pegar a irmã Não sei o que pegar É só não traíra Uma atrás da outra Vou pegar mais aí